Opa, tudo bom? Se você está vendo essa reprise, essa é uma live que se chama Rodrigo Responde, onde eu respondo algumas dúvidas aí, seguidores, algumas perguntas que vêm pela caixinha que não dá tempo da gente responder. Então é um espaço que a gente abre aí toda quinta-feira, duas horas da tarde, para poder tirar dúvidas, fazer uma consultoria gratuita para quem estiver precisando de ajuda para conseguir ter lucro de verdade aí com a sua pizzaria, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar aqui embaixo no negocinho dos comentários ou aqui do lado no balãozinho de perguntas, tá? A gente já tem algumas perguntas que vieram aqui da caixinha, a gente vai começar por elas, mas se você tiver qualquer dúvida, é só mandar, vai ser um prazer te responder, um prazer te ajudar aí na gestão do seu negócio. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos, deixa eu ver quem está chegando aqui, Breno, César, Valentinas Pizzaria, Cássia Fernanda, Cláudio Silva e Edmundo, sejam muito bem-vindos, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Rodrigo Responde, beleza? Eu vou começar pelas perguntas que já vieram dos stories e aí depois na sequência a gente vai pegando as perguntas que vêm por aqui, tá bom? Ó, começar pela primeira que veio aqui da caixinha dos stories. Para quem vai abrir um delivery, indicaria ou anota aí o atendimento humano no começo? Cara, se você já tem uma demanda de pelo menos uns 10 pedidos por dia, aí já começa a valer a pena, tá? Então, já de largada assim, já no começo, não sei se eu já começaria, porque, querendo ou não, é um custo de mensalidade, é um custo fixo que você vai ter, né? O anota aí vai te cobrar uma mensalidade independente de quantos pedidos você vender, tá? Então, 10 pedidos, eu sei que é um volume pequeno, mas tem gente que demora às vezes um tempinho para conseguir chegar pelo menos nesse patamar, sabe? No sábado, beleza, tu conseguir fazer 10 pizzas, 10 vendas, mas às vezes numa terça, numa quarta, numa quinta, entendeu? Então, vou te dizer que o anota aí é excelente, tá? Mas eu acho que é mais bacana você ir fazendo principalmente aquela ideia do soft opening, a gente sempre bate muito nessa tecla, né? Quando você vai começar a pizzaria, muitas vezes você não começa já com tudo redondo, tudo lindo, tudo maravilhoso, uma equipe super treinada e tudo mais, tem uma curva de aprendizado para quem está começando, entendeu? E nessa curva de aprendizado, a gente sempre indica, cara, não começa já investindo uma grana federal em marketing no dia da inauguração, vai fazendo aos pouquinhos para você conseguir entender a demanda, conseguir pegando, você e a sua equipe conseguir, pegando a prática, pegando a agilidade no processo, e aí você vai, à medida que você vai conseguindo criar a sua clientela, entendeu? E isso pode levar às vezes um mês, dois meses, tá? Por isso que também é muito importante, antes de inaugurar, preparar o caixa, né? Mas ir fazendo esse processo, principalmente para arredondar a produção com calma, com segurança, entendeu? Para você não começar e já começar a demorar duas horas para entregar o pedido, sabe? Então, eu digo que a nota aí não precisa ser já desde o primeiro momento, o mais que a gente tem que participar com eles, o sistema é excelente, o robozinho de WhatsApp é top da balada, mas é um custo fixo, você vai partir já de uns R$200 por mês que você vai gastar independente do que aconteça, tá? Então, como eu sempre indico a ideia de fazer um soft opening, que é esse começo mais gradual para você ir validando o seu processo, validando o seu produto, eu digo que no primeiro momento não, mas começou a dar um volume de pedidos legal, pelo menos 10 pedidos por noite, a nota aí já vai te ajudar bastante, tá? E aí já vai valer a pena, beleza? Inclusive, falando da nota aí, se você for ali nos meus stories depois da live e digitar cardápio, você vai recebendo direct um link para você assinar uma nota aí com desconto bem bacana, tá? Um desconto que a gente tem da pareceria deles. Sim, fica salva essa live, Lima. Fica salva sim, fica tranquilo. Deixa eu ver umas perguntas aqui nos comentários, vamos para cá, depois a gente volta para as perguntas que vieram na caixinha. O pessoal que está entrando agora aí, essa live se chama Rodrigo Responde, uma live que a gente faz para tirar dúvidas da galera, tá? Um espaço aberto que a gente libera aqui para tirar dúvidas do pessoal, ó. BRN nos perguntou, custo fixo aceitável em pizzaria? Cara, para um processo de delivery, a gente indica você trabalhar geralmente com um custo fixo abaixo dos R$20 por pizza, tá? Ou seja, se você tem ali entre salários, prolabore, prolabore, ele tem que estar nessa conta também, porque é um custo, tá? Você não trabalha de graça para a sua pizzaria, por mais que você não tire esse dinheiro da conta da pizzaria, você está trabalhando, então o custo existe, existe alguém executando essa função. Então, mão de obra ali entre salários, prolabore, aluguel, gás, energia, etc. A soma de todos esses custos você vai dividir pela quantidade de pizza que você vendeu no mês. Então, digamos que você somou ali R$10 mil de custos, tá? De custos da sua operação e vendeu 500 pizzas no mês, R$10 mil dividido por 500 vai dar R$20 por pizza. R$20 eu vejo que para uma operação de delivery é um patamar até que dá para trabalhar. Se você tiver um CMV bem controlado e tomar cuidado na sua precificação, você consegue ainda ter uma margem de lucro legal ali de uns 15% no final do mês. Agora, dependendo da tua operação, ah, uma operação é rodízio, Rodrigo. Rodízio, você tende a ter um CMV um pouco maior, tende a ter, né? E nesse sentido, você, além de ter um CMV um pouco maior, você vai ter ali custos com garçons e tudo mais, mas o CMV, ele acaba impactando um pouco mais. Aí R$20 por pizza, pensando numa operação de rodízio, pode ser muito alto. Eventualmente, pode ser necessário que seja menor do que isso, tá? Então, por isso que quando eu ensino a precificação para a galera, eu ensino eles a entenderem todos os custos. CMV, custo operacional e outros custos variáveis, como impostos, taxa de máquina de cartão, comissão de plataforma, enfim, tá? Então, tem que entender todos esses custos. Falando de custo fixo, especificamente para delivery, tem que estar abaixo de R$20 por pizza, tá? Senão, dificilmente, você vai conseguir ter uma boa margem de lucro, beleza? Estamos se recuperando ainda, pessoal. Semana passada não deu para fazer, mas agora estamos aí, estamos juntos. Ó, outra pergunta que veio aqui foi a pergunta do Enmatos. Tempo máximo para um pedido sair pré-entrega? Olha só, para ele sair pré-entrega é o tempo de produção, tá? O tempo de produção tem que ser abaixo de 10 minutos, tá? O tempo entre abrir massa, montar, fornear e finalizar tem que estar abaixo de 10 minutos, por quê? Você vai ter toda a logística de entrega ainda que vai ter que acontecer, tá? Então, pensa, tem uma regra que é a seguinte, se você entregar, pensando em delivery, tá? Se você entregar as suas pizzas em menos de 30 minutos, você ganhou o cliente, você fez ele ter uma experiência muito positiva, muito bacana. Se você ficou ali entre 30 e 40, tá ok, tá na média, tá legal. Acima disso, começa a dar uma percepção ruim para o cliente, tá? Então, se você leva mais de 10 minutos já no processo de produção, a gente entende que você vai ter ali o tempo, as esperas que podem acontecer, desde a espera antes de começar a produzir, porque eventualmente a etapa de abrir massa pode estar meio trancada, pode ter outros pedidos na frente. Você vai ter a espera no final, que eventualmente você pode não estar com o motoboy já pronto ali para pegar e sair, eventualmente você vai juntar um pedido com o outro para sair dois pedidos numa saída só. Então, você vai ter essas esperas e tem mais o tempo de trajeto, né? O tempo de trajeto aí, dependendo do dia, pega um dia com chuva, com trânsito trancado, pega um cliente de um condomínio que não quer descer, o filho, né? Eu ia falar um palavrão, me controlei aqui. Então, tem que levar em conta que tem essas outras variáveis. Então, se você leva mais de 10 minutos para o processo de produção acontecer entre abrir a massa, montar a pizza, fornear e finalizar, as chances são que você não vai conseguir bater os 30 minutos para entregar para o cliente, tá? A menos que você tenha motoboy sobrando ali, e a gente sabe que motoboy é uma mão de obra difícil, é uma mão de obra escassa, né? Não tem motoboy bom sobrando no mercado. Então, por isso que esse tempo de produção ele tem que ser bem ajustadinho. Por isso que trabalhar ali com 10 minutos para a produção em si, eu vejo que é um tempo bacana, tá? Só que para isso tem que estar de olho nos gargalos, tem que ter um layout bem pensado, tem que ter um fluxo bem organizado, tanto de materiais quanto de pessoas. Não é fácil, não é simples assim, não é qualquer um que consegue fazer esse processo acontecer em 10 minutos, principalmente num sábado à noite. Beleza, Enio? Pessoal, lembrando que essa live se chama Rodrigo Responde, qualquer dúvida que você tiver, só mandar. Pode escrever aqui no comentário ou aqui no balãozinho. Vamos ver o que veio de pergunta aqui. Ó, o Breno me explica sobre sociedade e o modelo ideal. Breno, vamos lá, cara. Quando a gente fala de sociedade, tá? Eu não sei te dizer assim um modelo ideal, porque uma sociedade sempre vai depender de quem são os sócios e o que eles dominam, entendeu? Eu vejo que é super necessário ter um sócio que domina muito bem a operação, tá? E eu vejo que é muito necessário ter um sócio que domina também a gestão. Se você for uma pessoa só, você precisa ser bom dos dois, entendeu? Ou pelo menos saber, ter um passo a passo a seguir pra um deles, tá? E eu vejo que não existe um modelo ideal de sociedade, mas os sócios precisam dominar essas áreas, que são as áreas principais do negócio, a operação e a gestão, entendeu? E aí dentro disso, cada um tem que ter o seu papel bem definido, tem que definir quem é que manda no quê, como é que a gente vai definir o que é certo e o que não é. Qual que é o nível de autonomia de cada um? Por exemplo, digamos que vocês são dois sócios, tá? E aí você quer definir alguns padrões na cozinha, e você é o cara que domina a operação. Cara, é você que dá a última palavra quando o assunto for padrões de cozinha. Agora, quanto à precificação do cardápio, é o cara da gestão que vai dar a última palavra. Então, por isso que é importante definir quais são os papéis dentro da sociedade, tá? Isso é super importante. E antes de definir esses papéis, antes de definir a sociedade em si, é muito importante que você faça a sociedade com pessoas que têm uma visão parecida com a sua, com objetivos parecidos com o seu, entendeu? Porque às vezes você tá com uma ideia em cima da pizzaria e o teu sócio tem uma outra ideia totalmente diferente. E aí, cara, mais cedo ou mais tarde, vai dar B.O. Mais cedo ou mais tarde, o negócio não encaixa, entendeu? Então, precisa ter essa sinergia, digamos assim, tem que ter esse encaixe, sabe? Tanto de habilidades e conhecimentos, como também de objetivos, de propósitos, de aspirações. O que cada um quer com o negócio. Ah, os dois querem ganhar dinheiro. Beleza, mas tem várias formas de ganhar dinheiro, sabe? Tem gente que vai querer ganhar dinheiro reduzindo o custo, daqui a pouco misturando algumas coisas nos insumos, misturando na mussarela aquele amido, aquela parada toda lá que tem, tem uns misturadores aí que tu coloca um percentual que fica parecido com mussarela. Tem gente que acha isso maravilhoso, tem gente que acha isso horrível, entendeu? Então, precisa ter essa visão parecida, esses objetivos parecidos, as formas de pensar parecidas, tá? Porque senão é muito fácil de dar B.O. com sociedade. Já vi várias sociedades darem errado. Porque não teve esse alinhamento prévio. Teve essa questão de, ah, não, eu domino aqui as pizzas, eu domino fazer as contas. Beleza, vamos fazer a pizzaria. Dá dois meses, o cara já começa a bater a cabeça, tá? Então, precisa ter esse alinhamento. E a partir desse alinhamento, definiu qual que é o papel de cada um? Cara, papel passado, contratinho, ó, vai funcionar assim, 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 tá? E nesse sentido, sempre oriento você procurar um advogado pra formalizar as coisas. Depois que tá no papel passado, cara, tá ali, ó, a regra é essa, o combinado foi esse, show de bola, o negócio funciona assim, é assim que cada um vai agir aqui dentro, e é assim que a gente vai pra frente, tá? Então, eu vejo que sociedade funciona desde que tenha esses pré-requisitos, tá? Desde que tenha esses pré-requisitos, senão é muito fácil dar um B.O. Beleza? Vamos pra próxima aqui, vem uma pergunta aqui nos comentários. Lembrando, pessoal, que essa aqui é uma live de perguntas e respostas. Qualquer dúvida que você tiver, só mandar aqui no balãozinho aqui embaixo ou aqui na caixinha de comentários, beleza? Ó, Estúdio Cabelereiros perguntou, como precificar no iFood? Vamos lá. Se a tua dúvida é saber como embutir a taxa do iFood na tua precificação, a conta é bem simples, tá? Eu vou considerar que você tá usando o plano de 12% do iFood, que é o plano sem a logística deles, o plano com a entrega própria, tá? E vou considerar que, ah, eles cobram lá os 3,5% do pagamento online, mas você também vai pagar um percentual aí da tua maquininha de cartão. Então, vamos considerar que esse 3,5% é igual ao percentual que tu paga na tua maquininha de cartão. Então, é 12% que a gente tem que embutir. Como é que faz pra embutir esses 12%? E aí, muita gente erra, porque muita gente erra, pega o preço, ah, eu vendo a pizza a 50, então eu vou aumentar 12% de 50. 12% de 50 é 6 reais, vou vender a 56, e aí o repasse do iFood, ele não vai ser 50 reais, porque é 12% sobre o preço final. É 12% de 56, que é mais do que 12% de 50. Então, pra fazer a conta, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor que você quer receber, ou seja, digamos que você quer receber 50 reais dessa pizza, tá? E aí você vai dividir por 1 menos, quantos por cento de taxa? Se é 12%, é 0,12. 1 menos 0,12 vai dar 0,88. Então, você vai pegar os 50 reais e dividir por 0,88. Isso vai te dar o preço que você vai colocar lá no iFood, que descontando os 12% da comissão, vai sobrar 50 pra você, tá? Agora eu não sei fazer a conta de 50 por 0,88. Se alguém fizer aí, coloca aqui no comentário, tá, pessoal? Mas é essa conta que você tem que fazer pra poder embutir esses 12% aí e sobrar o que você quer aí no teu cardápio. Beleza? De forma bem simples, tá? Lembrando que aqui eu tô colocando só o percentual da taxa, não tô colocando ali os 3,5, porque se você vender no sua máquina de cartão, você também não vai pagar um percentual. Ah, Rodrigo, mas eu pago 1%. Então, tu ganha a diferença. É 3,5 menos 1%, vai dar 2,5. Então, ao invés de descontar 12, eu vou descontar 14,5. Vai ser o preço de venda dividido por 0,84,5, uma coisa assim, 85,5. Enfim, mas a conta é basicamente essa. 1 menos o percentual que você quer colocar, entendeu? 1 menos o percentual de taxa que você quer embutir. Se é 12%, 1 menos 12% vai dar 0,88. Se é 15%, 1 menos 15%, 0,85. E assim, por diante. Beleza? Vamos lá. Olha a pergunta aqui. Pizza foi errada, era gigante, foi grande. Traz a pizza errada de volta ou não? Vamos lá. Nesse caso, você mandou pro cliente menos do que ele pediu. Ele pediu uma gigante, tu mandou a grande, tá? Então, eu acho melhor, nesses casos, você já ligar pro cliente na hora que você viu o erro, tá? E já oferecer pra ele uma segunda pizza grande, tá? Trazer de volta... Você já errou mandando, sabe? Manda certo, manda certo, manda outra gigante daqui a pouco, cara, sabe? Mas nessas horas, tem que resolver o mais rápido possível. Vai perder tempo trazendo de volta. Aí o cliente daqui a pouco já tava com fome, esperando pra... O pedido chegar pra comer, aí tu vai tirar a pizza da mesa do cara. Não, vamos pensar na experiência do cliente. Você errou, então você vai ter que consertar o erro o mais rápido possível, tá? O cliente, ele tá com fome, ele quer a pizza dele. Então, você pega e despacha, entendeu? Pega e despacha o quanto antes o pedido certo pra ele, beleza? Vamos lá, o que mais aqui, ó? Pizzarias concorrentes na cidade é problema? Como alcançar meus primeiros clientes? Pergunta do Vitor. Vamos lá, Vitor. Um ponto muito importante, cara, pra quem vai entrar no mercado, é definir qual vai ser o seu posicionamento, tá? Por que isso é importante? Porque você não vai ser um alecrim dourado sozinho no meio da plantação. Já existem outras pizzarias que dividem esse mercado, tá? Então, você tem que definir como você vai querer se posicionar nesse mercado em relação aos comparáveis, ou seja, em relação às outras pizzarias que estão competindo pelo mesmo público-alvo que o seu. E por que isso é importante? Tem pizzaria que vende pizza a R$30, tem pizzaria que vende pizza a R$70 e tem pizzaria que vende pizza a R$120 e não tem nada de errado com isso. O fato é que a pizzaria que vende a pizza a R$120 não concorre com a pizzaria que vende a pizza a R$30, tá? Não concorre, porque o cliente que tá acostumado a pagar R$120 na pizza, quando ele vê uma pizza sendo vendida a R$30, ele olha e pensa, não, R$30 pila não deve ser boa. Ele nem leva em consideração, entendeu? E não tem nada de errado com isso, porque tem público pra pizza de R$30. Desde que você faça as contas certinho e tal, tem como ter resultado vendendo pizza de R$30. Mas você, enquanto novo empreendedor no ramo, precisa estar ligado de qual vai ser o teu posicionamento. Ah, eu quero me posicionar na faixa aqui das pizzas de R$60 e poucos reais. Beleza, quem são os comparáveis? Quem são as pizzarias que trabalham nessa faixa de preço e qual que é o público-alvo que eles estão mirando, tá? Aí você vai olhar de todas as pizzarias que tem, quais que estão nessa faixa de preço, qual que é o público-alvo. Por que isso é importante? Porque muita gente pega e fica maluco, doido, porque tem pizzaria vendendo pizza a R$30. Cara, isso é problema deles, entendeu? Eles estão mirando no público-alvo deles. Se as contas estão em dia, tá tudo certo, tá? Agora, você tem que entender qual que é o público que você quer atender pra ser a opção mais atrativa pra esse público, pra definir qual vai ser o seu diferencial em relação a esses concorrentes que estão disputando esse mesmo público, que estão disputando essa mesma faixa de preço. Ou seja, o que você vai fazer pra entregar a pizza mais rápido pra eles? O que você vai fazer pra sua embalagem chamar mais atenção? do que eles? O que você vai fazer pro seu Instagram ser mais atrativo pra eles? A partir do momento que você conhece melhor o perfil do seu público, conhece o que chama mais atenção do seu público, o que esse público enxerga mais valor, é em cima disso que você tem que trabalhar. Se você faz uma pesquisa e define que o seu público-alvo vai ser uma galera um pouco mais jovem, cara, vale a pena fazer uma comunicação mais descolada, com gírias, com memes, com uma coisa assim, entendeu? Vale a pena estar onde o jovem tá prestando atenção. Rede social é mandatório, fundamental. Ou não, vou quero mirar no público-alvo daqui a pouco um pouco mais tradicional, famílias já com filhos e tal. Poxa, onde é que esse pessoal tá tomando atenção? Tá prestando atenção? Ou seja, quais são os lugares que eu posso aparecer pra essas pessoas terem interesse de fazer um pedido na minha pizzaria? Qual o tipo de comunicação que eu vou usar, sabe? Se o meu público-alvo tá na faixa dos 40 e poucos, 50 reais, um meme do Big Brother não vai fazer sentido nenhum, porque a galera nessa faixa etária não tá tão ligada em Big Brother. Ah, mas eu tenho uma tia... Cara, é exceção. A maioria do público de Big Brother é 20 e poucos anos, entendeu? Então, entender o público-alvo e qual vai ser o seu posicionamento de mercado é super importante pra você conseguir definir qual vai ser o teu espaço nesse mercado. E aí, a partir disso, trabalhar em cima desses fatores aí, do que o seu público-alvo mais valoriza pra conseguir se diferenciar dos demais, tá? Porque hoje em dia tem bastante pizzaria no mercado. Tem bastante, entendeu? Só que tem bastante pizzaria fazendo tudo igual. Agora, se você faz um negócio diferente, você consegue ganhar teu espaço. Ó, Thiago perguntou, cupons entram em qual grupo de custos? Thiago, cupom é marketing, entendeu? É um atrativo que você coloca pra atrair clientes. Então, sugiro colocar como investimento em marketing no teu negócio. O Aleph perguntou, não sei se isso acontece com mais pessoas, mas na minha pizzaria a conta nunca fecha, sempre os repasses vêm faltando, mesmo batendo as porcentagens certinho. O Aleph, cara, tem que dar uma olhada, tá? Tem que dar uma olhada, venda no iFood, tem que ver, primeiro, se você tá com todas as taxas certinhas, se não tem nenhum plano de antecipação aí, que daí tem a taxa de antecipação também, tá? Lá no Pizza Eficiente, a gente tem uma planilha que a gente dá pros alguns lá de conciliação de plataformas. Eles lançam os pedidos lá, dia por dia, e conseguem fazer esse cruzamento aí entre o repasse, entre o valor repassado e o valor que foi certinho aí. Você pode tentar daqui a pouco abrir um chamado e verificar, beleza? Mas tem que ver, tem que ver se tá certo também a questão de cupons, né? Se você tá em campanha inteligente, campanha inteligente vai ter os 5 reais lá do cupom, entendeu? Então tem que estar atento a tudo isso. Por isso que é um negócio que é legal de você bater item a item, venda a venda pra ver se tá fechando certinho a conta, tá? Pessoal, lembrando que essa live é uma live de perguntas e respostas, chamada Rodrigo Responde. Se tem qualquer dúvida, clica no balãozinho aqui e manda a pergunta. Vai ser um prazer responder. Ó, o Bruno colocou aqui, ó, minha pizzaria é a mais cara do bairro. Sábado entrego 3 pizzas em 25 minutos. Muitos acham caro, mas pouco tempo depois voltam, compram e não saem mais. É isso aí, entendeu? O tempo de entrega é um dos fatores mais importantes pra você ter boas avaliações do delivery. O iFood mesmo fez uma pesquisa um tempo atrás e 70% das reclamações do cliente se deviam a atraso, entendeu? Então, tempo de entrega no delivery é fundamental, cara. Se você tiver um tempo de entrega ruim, a chance do cliente não registrar a experiência que ele teve com o teu produto como positiva, a chance dele associar uma coisa negativa com o teu produto é maior, tá? Então por isso que é muito importante dar atenção pro processo, dar atenção pra conseguir agilizar essa entrega pra justamente o cliente associar de forma positiva a experiência que ele teve com a tua pizza, tá? Então trabalhar com tempo de entrega baixa é fundamental hoje em dia. Ó, pizzaria JB São Paulo. Elayne, minha querida, querida aluna. Mês passado cadastrei cupom de 10, saiu bastante pedido. Tirei o cupom, as vendas caíram bruscamente, tipo 80%. Olha só. Elayne, quando a gente fala de cupom, já tá bem. Quando a gente fala de cupom, a gente tem que entender o seguinte. Eu vi um vídeo do Delamark hoje mesmo sobre isso, né? E é assim mesmo que funciona. O iFood, ele tem um algoritmo que roda por trás do aplicativo, igual o Instagram, tá? E o algoritmo do iFood, ele é muito baseado em comportamento do usuário, entendeu? O comportamento da pessoa que tá usando o aplicativo. A ideia do algoritmo do aplicativo ali do iFood é justamente fazer com que mais vendas aconteçam em menos tempo, tá? Pra isso, ele tem o ranking de lojas que aparecem, que não é estático. Pra cada pessoa aparece de uma forma diferente, né? Se eu e a minha esposa aqui, a gente abriu o iFood aqui, vai estar diferente a lista de lojas pra mim e pra ela. Se eu abrir ele do lado de você, da tua loja, vai estar diferente. Porque ele é muito orientado a padrão de consumo. Quando você coloca o cupom, você vai aparecer muito mais pra usuários que estão acostumados a usar cupom, tá? Quando você tira o cupom, o algoritmo ele dá uma bugada. Beleza, tô mostrando agora ela, mas os usuários que estão acostumados a usar cupom não vão comprar porque não tem cupom. Então, a tua venda automaticamente vai cair até que o algoritmo começa a encontrar pessoas com perfil semelhante às que estão fazendo pedido agora sem cupom. Então, sempre que acontece, esse movimento de tirar o cupom, gera esse reaprendizado, digamos assim, do algoritmo, tá? E por que isso é importante? Pra justamente ele encontrar qual que é o perfil de pessoas que tendem a comprar da tua loja, com base no ticket médio que você tem, nas ofertas que você tem, nos destaques, enfim. E isso aí não é da noite pro dia. Porque quando você tava com cupom, tinha um perfil de compradores comprando. Tirou o cupom, esse perfil de compradores até tá vendo a tua loja, mas ela tá cada vez mais pra baixo. Por quê? Porque não tem mais cupom. E aí a conversão tá diminuindo. Agora, pra outras pessoas, ela tende a estar aparecendo. Aí é um esforço de essas pessoas irem fazendo compras e o algoritmo entendendo o perfil dessas pessoas pra te mostrar mais ranqueada nesses outros perfis, tá? Então, a iFood tem muito macete, tem muita coisinha que impacta. E essa de tirar, botar e tirar cupom, dá essa mexida no algoritmo, tá? Deixa eu ver... Ó, o Bruno complementou aqui. Duas pizzarias que vendiam pizzas a 30 reais já fecharam aqui na região. Eu vendo pra quem quer comer um bom produto. Cara, é, são posicionamentos diferentes, né? São públicos alvos diferentes. Pra você vender uma pizza mais acessível ali na faixa dos 30 reais, tem que ter as contas na ponta do lápis, tá? Porque você não vai ter uma margem de 20 reais por pizza. Vai ter ali de 5, de 3, entendeu? E aí o custo fixo tem que estar bem redondinho. Por quê? Pra você ter volume, né? E aí tem como ganhar dinheiro, mas o processo tem que estar bem redondo e os desperdícios tem que estar bem controlados. La Fortunata Pizzaria, meu amigo Paulo Pinheiro. Bom dia, Rodrigo. Como fazer divulgação dentro dos condomínios? Condomínio depende muito de uma peça-chave chamada porteiro, entendeu? E aí o pessoal vai falar, Rodrigo, mas tem a máfia dos porteiros. Tem a máfia dos porteiros. Você tem que ser amigo dos porteiros, cara. Às vezes tem que dar uma pizzazinha de brinde pros porteiros, entendeu? Mas é muito trabalho de fazer essa parceria com a galera das portarias, tá? Isso é bem importante. Isso é bem importante. Ficar de olho também nas administradoras de condomínio pra ver quando vai ter assembleia, quando vai ter reunião, né? Oferecer daqui a pouco uma pizzazinha ali de cortesia, sabe? Alguma coisinha assim pra justamente ser visto pelo pessoal do condomínio, tá? Mas eu vejo que tem esses dois caminhos aí, tá? Portaria, fazer essa parceria com os porteiros e também administrador de condomínio pra poder participar, não participar não, mas aparecer nas assembleias ali com o produto, né? É investimento, gente. Ah, vou dar uma pizza? Vai dar uma pizza, mas é um investimento em marketing que você tá fazendo. A galera vai ter a oportunidade de experimentar o teu produto. Ah, pizzeria Dantas. Eu separo o dinheiro do custo operacional do que você me vê entre contas diferentes. Acha certo? É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Se você conseguir fazer esse controle, porque, vamos lá, quando a gente fala de custo operacional, ele tende a se concentrar num período do mês, né? Por exemplo, mão de obra, você vai pagar geralmente sempre no começo do mês. Aluguel, aí vai de você trabalhar essas datas eventualmente, né? Mas aluguel você pode daqui a pouco combinar e pagar numa outra data, né? Sistema pagar numa outra data, telefone pagar numa outra data, gás, energia. Vai de você organizar isso. É possível, tá? É possível. Se você consegue fazer essa organização separadinha, beleza. Beleza. Tá? Mas é uma possibilidade separar esses custos entre contas. Vai da sua organização. Lembrando, pessoal, que essa live é de perguntas e respostas. Se você tiver qualquer pergunta, clica no balãozinho aqui. Deixa eu ver o que veio aqui. Ó, tem uma bem interessante aqui, ó. Como o nome da pizzaria influencia na venda? Estou abrindo uma operação de pizza parecida com o estilo napolitano e, deixa eu ver aqui, estamos na decisão de nome e logo. Vamos lá, cara. Pergunta do Otávio e Jeremias. Quando a gente fala de nome e logo, o nome, de certa forma, ele comunica um pouco do teu negócio, entendeu? E aí esse nome vai ter essa relação com o que você tá oferecendo pro cliente. E aí ele pode comunicar algo sobre o teu produto, pode comunicar algo sobre o teu posicionamento, pode comunicar, ele vai comunicar alguma coisa. E aí por isso que essa definição de nome, cara, eu sempre indico você trabalhar com alguém que é especialista nisso, entendeu? Ou seja, a gente tem, por exemplo, a Nelsaga. A Nelsaga é uma agência, tá? Que trabalha muito bem essa parte de nome, de identidade visual. Eu sempre indico trabalhar com profissional, cara, porque aí você vai conseguir ter um negócio mais, mais linkado com o que você quer transmitir pro cliente. Porque nome, não é uma coisa que você vai trocar o tempo todo, cara. É uma escolha que você faz no momento. É uma escolha que tem que ser bem feita, sabe? E aí, dependendo de como você, de que nome você escolhe, você pode daqui a pouco ter problema com INPI, de registro de marca e tudo mais. Então, eu sempre recomendo você levar em consideração isso e chamar um especialista pra isso, tá? A Nelsaga, é N-E-O-S-A-G-A, Nelsaga. Depois procura eles lá, pode falar porque eu que indiquei, tá? Mas eles fazem um trabalho muito bacana. E ele influencia na venda nesse sentido, porque ele vai comunicar, ó, a Carol marcou ali, Nelsaga. Ele vai comunicar algo pro teu cliente, então tem que tá associado ao que você tá querendo oferecer, tá associado aos teus diferenciais, tem que tá associado ao teu posicionamento, beleza? Vamos lá. O Bruno tá indicando aqui o sistema OláClick, é uma alternativa, é uma alternativa gratuita e tem alguns poréns, mas ele é uma alternativa interessante, sim. Tá? Ó, deixa eu ver as outras perguntas que vieram aqui no Stories. Aqui, ó. Minha pizzaria chegou no seu limite produtivo e faturamento. O que fazer? É hora de crescer? Vamos lá. Se chegou no limite de produção, mas você vê que o seu mercado, se a cidade onde você tá, a região que você atende, tem espaço pra crescer, você pode daqui a pouco ampliar, tá? Mas nessas horas eu sempre levo em consideração o seguinte, poxa, geograficamente não vale a pena daqui a pouco ter um segundo ponto, uma segunda unidade, porque geograficamente você tende a atender melhor uma outra região. Ah, Rodrigo, aqui a cidade é pequena, mas eu vejo que tem espaço. Beleza, se a cidade é pequena e você consegue atender dali mesmo, você amplia o teu espaço atual. Agora, se você tá numa cidade grande, cara, pensa numa segunda unidade, numa segunda operação. Só que nessa hora de pensar numa segunda operação, é fundamental a primeira operação estar redonda, com processos definidos, padronizados, equipe treinada. Por quê? Quando você vai abrir uma segunda unidade, você vai ter que dar mais atenção pra ela. É igual criança pequena, quando nasce você tem que fazer tudo com ela, né? Então você tem que, a primeira operação não pode virar motivo de dor de cabeça, então tem que deixar ela redondinha, com os processos certinhos, com os padrões, as coisas que funcionam desse, desse, desse jeito. E é que tem que estar treinada pra operação rodar sozinha e você conseguir dar atenção que vai ser necessária no primeiro momento pra segunda unidade, tá? Então, pensa muito nisso, tá? Se chegou no limite de produção e você vê que tem espaço na sua cidade pra crescer mais, num outro ponto, você conseguiria, tendo uma segunda unidade, você conseguiria atingir melhor outras regiões, atender mais rápido outras regiões? Beleza, faz um segundo ponto. Ou não, aqui onde você já tá numa localização centralizada, aí você amplia. Ou daqui a pouco, pensa numa outra. Se você vê que comercialmente você já tá ali no máximo que a tua cidade consegue atender, digamos que é uma cidade pequena, pensa em abrindo uma segunda unidade, numa segunda cidade. Mas aí, de novo, precisa padronizar certinho os processos e treinar muito bem as pessoas. Se não, a segunda unidade começa a dar problema e a primeira também. E aí você é uma pessoa só pra dar conta de dois BOs, tá? Ele tá muito atento a isso. Ó, vamos lá. Fran House de Livre perguntando, quando é a melhor data pra colocar promoção? Os clientes sempre querem promoção, eu só não quero acostumar os clientes com promoção. Vamos lá. Promoção, cara, é uma coisa que se for bem calculada, não tem problema você fazer, entendeu? O importante é você entender qual margem que você tá tendo na promoção. Promoção não pode ser um negócio pra te dar prejuízo. Tem que ser um negócio que atrai o cliente, que dê conversão, que gere pedidos, mas com margem pra você, entendeu? E aí o que que acontece? Eu sempre indico você fazer promoções, principalmente em dias fracos de venda, dias de segunda a quinta principalmente, e nesses dias você coloca alguns sabores de pizza que tem mais apelo comercial e que você vê que tem uma margem boa também. Pega uma calabresa, por exemplo, cria a terça-feira da calabresa, cara. Tende a dar um up nas vendas de terça-feira, porque calabresa é um sabor de pizza que é muito pedido, as pessoas gostam muito. Claro que você tem que avaliar no seu cardápio quais são os sabores que vendem mais e que também tem boa margem. Por que tem que ter boa margem? Pra botar na promoção tem que ter margem. Não vai vender pra ter prejuízo, tá? Então colocar essas promoções aí nesses dias que os clientes não estão propensos a fazer pedidos é algo que tende a dar uma melhoria na tua conversão, tá? Tirando isso, dias de final de semana, por exemplo, direciono esse cliente que tá pedindo promoção pra pedir um combo. Por quê? Porque no combo você dá um desconto, mas o cliente tá comprando mais. Então você vai ter, por exemplo, você vai ter a pizza salgada, mas você vai ter ali o refrigerante, você vai ter a pizza doce, você vai ter a borda, você vai ter um panuoso, alguma outra coisa. E aí você vai usar a margem que você tem desses complementos do pedido pra daqui a pouco fazer um desconto, monta um combo e aí esse cliente de promoção, ó, a gente tem essa promoção aqui, esse combo, blá blá blá, entendeu? Isso pra dias que o cliente já tá propenso a fazer pedido, que é final de semana. Durante a semana, daí sim você pode trabalhar com desconto, alguma coisa assim, tá? Mas tem que estar atento, tá? Promoção, não é pecado fazer promoção, pecado é não fazer conta e ter prejuízo. Ó, outra pergunta que veio aqui do Lima 960000. Qual o tempo aceitável para entrega de um pedido? Ó, comentei antes aqui, tá? Se você entrega um pedido abaixo de 30 minutos, você ganha o cliente. Se você entrega o pedido entre 30 e 40 minutos, tá ok. Se você demora mais de 40 minutos, você tende a fazer com que o cliente não tenha uma experiência tão positiva, entendeu? E se um dia você entrega em 40, outro em 60, outro em 50, já não fica tão legal. Você não tá se diferenciando do mercado, tá? Então, sugiro procurar chegar nos 30, beleza? No máximo aí, 40. Vamos lá. Ó, a pizzaria antes perguntou, Rodrigo, explica melhor sobre a lucratividade e a perda do combo. Vamos lá. Quando a gente fala de combo, tá? Vamos explicar um pouquinho mais sobre combo. O combo, ele é sempre um agregado de vários produtos, tá? Então, quando você for fazer um combo, por exemplo, digamos que você vai fazer um combo de uma pizza salgada, uma calabresa, que você vende ela no teu cardápio a 40 reais, tá? Então, a pizza calabresa é 40 reais. Você não vai dar desconto na calabresa. Você vai adicionar nesse combo também uma borda de catupiry que você vende a 10 reais, mas ela te custa 5. Então, você tem 5 reais de margem da borda ali. Você vai colocar nesse combo, além da pizza com a borda, um refrigerante, que você vende a 10 reais e que também te custa 5. Então, você tem mais 5 reais ali da margem do refrigerante. E você vai colocar também uma pizza doce de 25 centímetros que você vende a 30 reais, mas que te custa 10. Então, você tem 20 reais da pizza doce. Nesse combo, você não vai dar desconto na pizza salgada, mas você tem 20 reais da pizza doce, mais 5 do refrigerante e mais 5 da borda pra poder trabalhar no desconto. Então, é 20 mais 5. Você tem 30 reais aqui que você pode dar desconto. Vou dar os 30 reais? Também não precisa ser assim, agressivo desse jeito. Mas você pode, daqui a pouco, colocar 10 reais abaixo. Entendeu? Você ainda vai estar lucrando mais do que quando o cliente compra só a pizza salgada. Essa é a ideia do combo. Entendeu? É lucrar um pouquinho mais numa venda que provavelmente já iria acontecer. E o cliente vê uma vantagem de fazer um pedido maior. Ele tá tendo desconto. Ele não tá deixando de ter um desconto. Pensa, se a pizza salgada era 40 reais, mais 30 da doce dá 70, mais 10 da borda dá 80, e mais 10 do refrigerante dá 90. Esse pedido todo custaria 90 e você vende pra ele a, sei lá, 75. Pô, é um belo desconto pro cliente. E você ainda tá lucrando mais do que você estaria lucrando se estivesse vendendo só a pizza salgada, tá? Então, essa é a ideia do combo e por isso que é importante você ter combo. Pra não ficar dando desconto no teu produto principal, que é a pizza salgada. Entendeu? Faz o cliente comprar mais e nesse comprar mais ele ter alguma vantagem. Esse é o segredo do combo. Beleza? Meus queridos, a gente vai encerrando por aqui. Se você tiver qualquer pergunta, tem ali nos meus stories a caixinha de perguntas, manda lá, vai ser um prazer responder, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até mais.